Oi gente, a gente volta mais um vídeo aqui no canal e eu não posso chamar esse vídeo de top porque na realidade eu trouxe aqui pra vocês todos os meus esfoliantes capilares, né? Todos os esfoliantes que eu já usei até hoje. Então assim, pra que serve esfoliante capilar? Ele serve pra remover impurezas, né? Pra dar aquela renovada no couro cabeludo ou até mesmo no cabelo, né? Porque principalmente a gente que vive fazendo muito tratamento eu faço tratamento no meu cabelo dia sim, dia não, né? Basicamente assim, três vezes por semana quando dá tempo. Então às vezes eu sobrecarrego muito meu cabelo com silicones, né? Com silicone low pool, com silicone no pool, proteínas, queratina, enfim, várias coisas. E fora que também, né? O nosso couro cabeludo, ele sofre também. Se você é daquela pessoa que leva seu cabelo apenas uma vez por semana eu te indico que faça um detox da sua raiz urgente, né? Você faça uma esfoliação de preferência. Então aqui eu trouxe pra vocês os meus esfoliantes, né? Vou começar pelos mais antigos e aí puxando pros mais novos. Então eu vou começar aqui com o mais antigo desses que eu tenho que é o Morte Súbita da Lula que inclusive o meu ainda tá nessa embalagem aqui. Será que ele ainda tá na validade? Foi fabricado em 10 de 2018. Bem, não tá dizendo aqui a validade não mas tá dizendo assim que depois de aberto 12 meses. mas tô nem aí. Porque esse produto aqui eu uso ele há muitos anos ele continua com o mesmo cheiro, tá? Então ele tá assim. Teve vezes até desse produto tá com formiga dentro, gente. Que formiga gosta de doce, né? Então esse produto aqui, ele é um produto doce ele é um produto que contém açúcar. O cheiro é maravilhoso. Aquele cheiro da Morte Súbita da linha Morte Súbita que eu acho mara assim. Aquele cheiro frutal, meio cítrico e doce, sabe? Então ele promete assim, ser um shampoo sólido um detox esfoliante tanto pro couro cabeludo quanto também pra extensão. Então como é que usa, né? Esse tipo de produto aqui esfoliante. Então de preferência tá com couro cabeludo, né? Molhado, bastante molhado pra poder receber o produto e aí iniciar uma massagem, movimento circular ajuda na circulação sanguínea aquele aumento de circulação sanguínea ali do couro cabeludo que é ótimo, né gente? Principalmente pra quem vive com cabelo preso feito com o meu tá aqui. Você que trabalha com touca médica você que trabalha com comida, né? Tá ali com a cabeça sempre quente exposta a grandes temperaturas então nosso couro cabeludo também sofre. Quem vai pra academia, né? Também sofre. Então esse produto aqui ele é maravilhoso. Hoje em dia ele é vendido numa quantidade assim menor num potinho menor mas eu acho que é muito melhor do que ser assim grande porque é um produto que rende bastante. Então assim, você aplica no couro cabeludo faz aquela massagem e no momento que você vai enxaguar por ele conter açúcar esse açúcar se desfaz, né? Então ele tem óleos também aqui na composição mas é um dos mais fortes que eu tenho mas assim, desses foliantes que eu vou mostrar pra vocês é o mais forte que eu tenho aqui em casa. Então a composição dele é uma composição bem grande bem extensa, né? Então ele tem açúcar ele tem extrato de aloe vera extrato de camomila extrato de abacate várias, várias, várias coisas mesmo aqui só fazendo resenha pra vocês entenderem mas ele é um produto que faz bastante espuma, tá? Então assim, quando eu uso ele eu uso apenas uma vez eu uso apenas uma aplicação como é que eu faço, né? Eu posso usar ele pra promover aquela higienização e logo em seguida eu posso fazer uso de algum outro shampoo que seja menos limpante que ele O próximo aqui que também é da Lola é um shampoo, né? Aquele shampoo rebelde com causa Então esse shampoo aqui ele contém assim micro, pequenininhas pequenas partículas de carvão ativado não sei se vai dar pra vocês enxergarem Então essas micro partículas de carvão ativado vão ajudar a ativar a nossa circulação vai ajudar a absorver aquela oleosidade excessiva Então eu usei muito esse produto aqui quando eu tive a exacerbação da minha oleosidade depois daquela progressiva famigerada que eu usei, né? Que vocês já sabem qual foi Então me ajudou bastante esse produto aqui esse shampoo aqui é o segundo que eu compro o meu já tá bem usadinho aqui então assim, ele é aquele shampoo que vai ajudar a promover aquela higienização mais profunda mas não significa que ele vai ressecar o cabelo ele nunca ressecou meu cabelo nem mesmo agora na transição capilar eu sinto que ele resseca porque ele é um produto assim como morte súbita ele tem óleos eu acho que ele ele é menos forte do que o morte súbita nessa questão assim de promover efeito de ressecamento, sabe? Mas é um produto muito, muito bom e principalmente usado com a máscara caso você não tenha o shampoo e você queira usar a sua máscara dá também pra fazer o detox somente com a máscara você usa um shampoo antes, né? E a máscara é essa aqui, né? Rebelo com causa também dessa marca Lola e ela tem assim essa textura a minha já tá bem usada tem um cheirinho assim que eu não gosto muito, tá? Mas é um produto maravilhoso pra promover realmente um efeito de esfoliação a máscara ela tem efeito esfoliante ainda maior do que o shampoo porque ela contém partículas maiores deixa eu tentar mostrar aqui pra você ó, ela é assim ó bem grumosa ela vai escorrendo porque ela tem óleo e ela tem uma textura bem arenosa mais arenosa ainda do que o shampoo então é uma máscara que ajuda a equilibrar a oleosidade do couro cabeludo é um produto assim que ajuda também a fazer aquela limpeza no fio também então se você além da parte do couro cabeludo você quiser aplicar também no fio e fazer assim como se fosse um enluvamento você vai tá também fazendo aí uma esfoliação do seu fio milênio esse produto vai retirar minha progressiva jamais eu vou usar nunca senti que retirou minha progressiva não tá e agora na transição capilar eu não uso mais tanto porque ele tá um cabelo mais poroso ele absorve muitas coisas então hoje em dia eu não sinto tanto que o cabelo fica mais tão pesado quanto na época da progressiva que eu não gostava daquela sensação de baixa porosidade pode acreditar o penúltimo que chegou aqui em casa foi esse aqui o Machá do Boticário que produto maravilhoso gente ele é um produto fantástico esfoliante capilar detox com proteína de quinoa então ele tem a composição aqui também grande inclusive ele vem com óleo de rícina ele vem com vários extratos como o extrato de camélia que ajuda a suavizar aí o couro cabeludo que ajuda a suavizar a superfície do cabelo também vem aqui também com o bisabolol que é aquela que é aquela alga que ajuda também a acalmar o couro cabeludo então é um produto que é bem voltado aí para o detox do couro cabeludo o cheiro é absurdo é um cheiro de loxitane é um cheiro muito muito gostoso toda essa linha essa linha Machá ela tem um cheiro muito maravilhoso mesmo e esse produto aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura dele ele vem com umas microesferas sabe microesferas assim que eu creio que seja de argila pela composição que eu olhei diferente do Morto Súbita ele é um shampoo sabe então ele é um shampoo que tem microesferas é uma coisinha muito, muito suave não é nada muito assim ah, vai arrancar minha progressiva vai arrancar a oleosidade natural do meu fio não é um produto muito bom assim eu fiquei surpresa realmente com esse produto claro que assim ao longo do fio se você usar demais ele vai trazer um ressecamento mas se você fizer uma vez no mês uma vez a cada um mês e meio o seu cabelo assim o seu couro cabeludo vai agradecer e o seu cabelo também aquele cabelo que vive entupido de levin então muita gente aqui eu sei que usa levin faz a escova aí no dia que vai lavar o cabelo ah, eu só coloco aqui o shampoo e a espuma que cai limpa gente desculpa mas assim não limpa muito bem não tá eu já tive essa experiência muitas e muitas vezes então aí vai gerando um acúmulo o cabelo vai ficando opaco sem brilho né então é realmente necessário a gente fazer um tratamento assim que dê uma limpada a mais no fio o que não significa que você precisa trazer ressecamento pro seu fio é um produto muito bom se vocês quiserem eu trago resenha dele e o último que chegou aqui em casa foi esse aqui o Hair Growth da Lee Stafford que eu comprei na promoção na Sephora eu comprei pra ganhar alguma coisa agora eu não lembro e aí o cheiro né como eu sou muito apaixonada pelo cheiro da máscara eu disse não se esse produto tiver o mesmo cheiro da máscara eu tô feita porque eu não tenho o shampoo da linha sabe da linha Hair Growth e gente é o mesmo cheiro nossa que coisa maravilhosa é um cheiro do Angel sendo que esse aqui ele não puxa tanto pra aquele lado esfumaçado e denso do Angel já é uma coisinha assim mais doce mesmo sabe não é uma coisa tão pesada feito o Angel o cheiro é maravilhoso deixa eu mostrar pra vocês aqui a textura ele tem essa textura assim ó ele vai escorrendo aqui e ele tem granos ele já contém mais granos do que o de matcha então ele arranha um pouquinho mais sabe mas ele é um produto muito bom o cheiro é uma coisa absurda então pra todos os produtos que eu tô mostrando aqui pra vocês você pode passar ele você molha o cabelo passa ele você pode se você quiser passar um outro shampoo ou até mesmo se você achar que o seu cabelo tá limpo você passar já a máscara ou seu condicionador tanto faz mas a Lee Staeford indica que você passa isso aqui no couro cabeludo e depois você aplique o shampoo da linha ou no caso qualquer outro shampoo é um produto que traz eficiência muito boa em relação a esfoliação do couro cabeludo eu nunca levei ele assim pros meus fios não sabe porque eu sinto que ele é um pouco mais agressivo até do que o de matcha pode acreditar mas eu nunca senti que ele resseca o meu cabelo não é claro que depois de uma esfoliação de uma coisa assim mais profunda o cabelo fica com frizz então aí cabe a você usar uma máscara algum condicionador algum outro levin depois que vá controlar esse frizz então é isso gente são produtos maravilhosos recomendo muito pra vocês o detox nessa etapa de esfoliação realmente a limpeza mais profunda do fio caso você seja uma pessoa que sente essa necessidade caso você veja que o seu cabelo não tá mais brilhando e essa falta de brilho seja por excesso de tratamentos de excesso de resíduos no seu fio realmente eu recomendo vocês fazerem pelo menos uma vez por mês se você tem o cabelo mais crespo aquele cabelo mais ressecado aquele couro cabelo mais ressecado você pode fazer uma vez a cada um mês e meio se você é aquela pessoa que usa muito tônico usa muito pré-shampoo pra você fazer uma vez por mês eu tô usando eu tô na época assim que eu tô usando muito tônico no meu cabelo eu tô testando aquele da Nioxx o Night da Nioxx que tem que usar todo dia então assim é um produto que pode até gerar um acúmulo se eu não souber retirar aí com o meu shampoo então foi esse o vídeo se você gostou desse vídeo deixa o like se você usa outros produtos foliantes deixa aqui no comentário que eu vou amar saber com certeza você vai ajudar bastante pessoas se você tá chegando aqui no meu canal agora seja muito bem-vindo muito bem-vinda já se inscreva que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo muito obrigada por assistir gente mais um pra conta um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau